Ontem foi o velório do militar da aeronáutica Nicolás Castro Mendes. Ele foi assassinado na madrugada do último sábado durante uma discussão com um taxista na BR-316. Familiares e amigos estão inconformados com a morte do jovem de 20 humanos. Na chegada do corpo, dor e tristeza entre os amigos e familiares do jovem. O velório foi no conjunto Orlando Lobato, no bairro Parque Verde, aqui em Belém. Nicolás Castro Mendes, de 21 anos, foi assassinado na madrugada de sábado por um taxista após uma discussão no trânsito na BR-316. Foi um desespero, né? Sem saber o que fazer. A gente queria saber o porquê. Ele era um jovem que não tinha inimizade com ninguém. Ele era muito amado por quem conhecia, pois amei por família. Nicolás morava nesta residência junto com os avós desde que nasceu. Há pouco mais de três anos, ele servia a aeronáutica, gostava da profissão e fazia planos para a vida militar. O sonho dele, no momento, se caso acontecesse, ele saía da Força Aérea, ele estava estudando já, fazendo cursinho preparatório para ir para a PM. É uma profissão que ele amava mesmo. De acordo com um boletim de ocorrência, Nicolás estava no carro junto com um amigo quando foram batidos por um táxi. Logo em seguida, uma discussão teria iniciado entre o jovem e o taxista. Depois, o motorista do táxi ligou para um amigo e os dois seguiram o carro da vítima. Nesse momento, o taxista atirou no carro de Nicolás. Os tiros atingiram o jovem que morreu a caminho do hospital. O amigo dele também ficou ferido. Não tinha necessidade daquilo. Quer dizer que é fácil chegar sem tirar uma vida? Nossa vida era descartável? Em nota, o Comando Aéreo Regional lamentou o ocorrido e disse que está prestando todo o apoio aos familiares do militar. A polícia civil disse que o taxista já foi identificado e que está sendo investigado em inquérito policial. O enterro de Nicolás vai ser hoje em um cemitério particular em Marituba, às 10 horas da manhã.